Quando estava em Castelo Branco, propuseram-me vir gerir as operações na Índia e aceitei. Naquela altura da vida, quando fizeram a proposta, eu precisava de qualquer coisa disruptiva, qualquer coisa que fosse efavorecente e a Índia representava toda essa combinação de fatores. Com as plataformas digitais, consegui acelerar o processo e aos 43, 44, estava-me a casar com a Vitória, que é russa e que também faz parte deste meu contexto internacional e, so far, so good. A mãe dela emigrou para Lisboa e ela, aos 25, decidiu ir viver com a mãe dela, mas, entretanto, apaixonou-se pelo país. Até é verdade ao dia de hoje que, quando entramos em Portugal, ela levanta os braços para celebrar o meu país e eu sou mais casual, mais internacional. Mas, depois, ficámos-nos a conhecer e eu convidei-a a vir para a Índia e o amor e a relação e o desenvolvimento da relação fez com que agora somos uma família de quatro. Acho que é um país tão excitante que, para elas a crescer, isto é uma dimensão acima da média europeia, eu diria, não sei, sem nenhum prejuízo. Esta empresa é de raiz indiana, fundada por indianos em 1994, 96, na área dos lácteos e depois houve uma empresa americana que fizeram um joint venture e tomou a liderança da empresa desde 2004 e passaram 20 anos. Uma maioria americana na relação e um bom parceiro indiano para ajudar aqui no terreno e tem funcionado bem. No total, duas mil pessoas e, principalmente, por causa das fábricas. Há todos com entre duas e cinco vacas cada um e, portanto, nós recolhemos entre 10 a 15 litros de cada agricultor que depois refrigeramos esse leite e depois pasteurizamos na fábrica e depois fazemos leite em pó para farmacêuticas ou para nutrição infantil ou fazemos queijo, quer seja para hambúrgueres, quer seja para pizzas e também estamos na área das bebidas e fazemos produtos com eletrolitos para recuperação da hidratação ou então, por exemplo, enchemos leite UHT, ou seja, tudo em torno do leite. No nosso caso, cada agricultor é o dono do seu próprio negócio e vende-nos o seu leite diariamente na casa dos 10 a 15 litros. Nós juntamos o leite em depósitos e passamos com um caminhão todos os dias a recolher esse leite para levar para a fábrica para depois fazer tratamentos de pasteurização e processar o leite para o queijo, para o leite em pó ou para bebidas. E estamos a tentar trazer o mundo digital para os agricultores de maneira a controlar o leite e eles saberem os resultados de qualidade do leite na hora de maneira a que o custo do leite tenha o seu preço adequado e que eles tenham essa transparência, ou seja, estamos a tentar trazer transparência ao negócio, transparência ao setor, tentar pensar boas práticas na parte dos antibióticos, estamos a tentar cuidar do leite, leite mais do que o conceito de um líquido branco, respeitar o leite na sua essência da natureza e a partir daí fazer com que clusters, diversos grupos de pessoas, saiam beneficiadas destas parcerias. E, portanto, a nossa missão, claramente, é trazer qualidade no mundo lácteo para a Índia, que não é uma coisa tão natural quanto possa soar. Mas nós estamos aqui para servir a grande maioria e, então, temos que fazer acompanhar o preço do produto com uma qualidade que seja acessível para a maioria das pessoas. e isso é a parte divertida, porque a sociedade vai evoluir muito nos próximos... quase que a próxima década vai ser a década da Índia, ou seja, essa evolução de oportunidades vai fazer com que seja bom estar aqui e eu, na minha parte de carreira e os próximos anos, sinto uma evolução mais rápida aqui do que noutro país, mas nunca se sabe. Todas essas curiosidades estão aí, mas, na verdade, a Índia é dos países mais permissores do mundo agora e, portanto, é uma questão de estar preparados para a própria Índia, parece-me a mim.